A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 21 propostas de lei, dois projetos de resolução e uma emenda. Após avaliação dos vereadores, 10 proposições foram consideradas inconstitucionais e receberam parecer contrário. Por isso se faz necessário que não é a quantidade, mas que possa cada vereador e a sua assessoria poder entender um pouquinho da parte jurídica, que esses vistos de iniciativa, às vezes a ideia do parlamentar, do EDIU, é importantíssima para a cidade, mas ele tem que realmente seguir a rega e com certeza o trâmite, e não é através de projetos inconstitucionais que nós vamos aqui, nós vamos votar a favor. Então, por isso, infelizmente foram 11 ou 12 projetos dos 28, que foram para o arquivo. A CCJ deu parecer favorável a quatro projetos de lei, um projeto de resolução e uma emenda. As demais propostas foram encaminhadas para análise jurídica da casa. Entre as matérias aprovadas na comissão, está a proposta que dispõe sobre o requerimento para corte de árvores pela FAEMA. Há um problema na cidade de Blumenau, porque a nossa população, por vezes, encontra dificuldade nesta autorização, em virtude do imbróglio trazido pelo próprio Código Florestal. Por isso, a lei foi encaminhada, foi aprovada, projeta de autoria do vereador Zeca, para que esta faculdade seja, de uma vez por todas, resolvida, e que a FAEMA, de uma forma muito mais simples, possa autorizar a comunidade a fazer o corte das árvores. Não aqueles cortes feitos através do Corpo de Bombeiros, através de outros órgãos ligados à Selesc, mas sim daqueles cortes dos pequenos espaços da particularidade do cidadão e da cidadã que precisa para a sua casa. Por isso, eu creio que esta iniciativa, dentre as iniciativas, esta merece destaque na tarde de hoje, dentre outras, a exemplo da iniciativa que veio, o projeto de lei do Executivo, que busca alteração e autorização legislativa para suplementação de orçamento. Já na reunião de Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, os vereadores analisaram três projetos de lei. Os substitutivos globais receberam parecer favorável. Já a proposta que dispõe sobre o horário de atendimento ao público, nas agências bancárias, recebeu parecer contrário. A comissão solicitou o parecer do sindicato, dos empregados de estabelecimentos bancários de Blumenau e região, e o parecer do sindicato foi contrário, tendo em vista que os clientes hoje já têm todo um atendimento, além ali ao vivo, pessoal, como também nas máquinas estabelecidas fora da agência. Então, nesse sentido, entendemos que não seria viável, já que depois vai estar aumentando taxas aí aos clientes, enfim, entendemos a posição do sindicato e, por isso, a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, realmente deu o parecer contrário. Mas o projeto vai seguir os seus trâmites, vai vir à tribuna aqui para ser discutido e debatido entre todos os vereadores. Obrigado.